Todos os anos a Semana Nacional do Trânsito é realizada de 18 a 25 de setembro. Esta edição terá como tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. E por conta da pandemia de Covid-19, a programação será realizada através do site do DETRAN, o www.detran.ma.gov.br. A campanha educativa tem como objetivo incentivar a população a ter um comportamento seguro e responsável no trânsito. A gente vai acompanhar o mesmo sentido que foi a campanha do Maio Amarelo, vai realizar a campanha com o mesmo tema Perceba o Risco, Proteja a Vida, utilizando novamente as redes sociais. Estamos ainda passando pelo estado de calamidade de saúde e devido a isso a gente não poderá fazer as ações presenciais para evitar a aglomeração de pessoas. Mas contamos mais uma vez com toda a população da nossa regional para disseminar esses conhecimentos de educação para o trânsito que são vitais para a vida. Os acidentes de trânsito são uma das maiores causas de morte no mundo. E, de acordo com Gilson Chimenez, acabam causando um grande impacto na sociedade. Um acidente, ele desmonta uma família, ele tira a fonte de renda da própria família. Quando o acidentado ou vem a óbito ou fica incapacitado, ele impossibilita o sustento de sua família. E isso causa um dano social para a família e para todas as pessoas. Então, nós contamos que as pessoas sigam a página da nossa Detran, o site do Detran, onde vai estar lá as instruções, os conhecimentos para a disseminação dessa prática da boa vizinhança no trânsito. O bom hábito traz a paz no trânsito. Durante a pandemia, os números de infrações diminuíram. A falta do uso do capacete pelos motociclistas ainda é uma grande preocupação. Existe uma leve diminuição das infrações de circulação, porque houve realmente uma baixa na circulação das pessoas. Porém, a gente ainda encontra um alto número de infrações, principalmente relacionadas a motocicletas, ao não uso do capacete. E o tema da Semana Nacional de Trânsito, ele incide nisso, que as pessoas tenham cuidado, percebam o risco e protejam a sua vida e o dos demais. As crianças e os idosos estão entre os mais vulneráveis no trânsito. O excesso de velocidade e a condução imprudente acabam contribuindo com os acidentes. A gente sabe que, quando se anda de motocicleta, principalmente se você não estiver utilizando capacete, você está completamente exposto. Então, ainda é o motociclista aquele que é mais vulnerável ao trânsito. Também pela sua imprudência. Nós sabemos que os índices de acidentes na nossa regional são muito grandes entre motociclistas. E, devido a isso, muito devido à percepção do risco de colocar o capacete e proteger a sua vida. A gente acompanha, vê na cidade aqui, crianças sendo transportadas sob o tanque da moto. E os idosos, eles têm a sua capacidade de locomoção reduzida. São pessoas que andam de forma mais devagar. E, na hora de atravessar o trânsito, nós percebemos aqui que há um desrespeito muito grande pelas faixas de pedestres. E os conhecimentos que a gente tenta passar na Semana Nacional do Trânsito são esses. É da percepção do risco, da proteção da vida das pessoas, porque a gente tem que pensar que não são números, são pessoas, são famílias. E a gente tem que pensar que não é um desrespeito muito grande pelas faixas.